Música Meu amigo, minha amiga, estamos aqui dando sequência no Desvendando a Caixa Preta de Sucesso. Você que está lendo o livro, você que vai lá, passa o seu celular, pega o QR Code, assiste sempre uma entrevista exclusiva, inédita. Hoje você vai ter um prazer inusitado de acompanhar mais uma vez, você que vê na TV, ouve no rádio, vê nas palestras, nosso amigo Walter Longo, que veio bater um papo com a gente, né Edgar? Para também abrir a Caixa Preta de Sucesso e soltar algumas pérolas. Já vamos começar a fazer essa pergunta? Você teve um momento, Walter, que você teve renúncia, sacrifício? A maioria conta a caminhada de uma maneira mais suave. A sua foi desse jeito? Que está tudo bem também se for. Mas tem um outro lado que às vezes as pessoas não mostram tanto ou não comunica da forma como deveria. Teve um momento da sua vida? Maria, como eu sou muito mais velho que vocês dois... Não é muito também. Eu posso dizer a vocês o seguinte, teve muitas oportunidades na minha vida que eu tive que fazer renúncias, evidente, né? As renúncias fazem parte do cotidiano de qualquer um de nós. Quando alguém fala assim, nossa, você tem jeito para a coisa. Não, não é jeito não, é muito esforço. É sábado à noite estudando. Errou bastante. É, erra bastante. Então, eu me lembro que quando eu tinha 19, 20 anos e eu vim para São Paulo do Nordeste, meu pai morava no Nordeste. Eu vim para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás e não tinha nem ideia de como é que eu podia fazer. Eu vim fazer cursinho aqui e aí, vamos dizer assim, depois de procurar muito emprego, não achava direito nenhum. Aí eu achei emprego de vendedora. Então, eu me lembro de ir comprar um terno, porque eu não tinha dinheiro para comprar terno. Eu comprei em prestação um terno, que foi o primeiro terno que eu comprei. Então, teve um início muito duro, muito difícil. Depois, mais para frente, eu queria trabalhar em comunicação. Então, sabia que era necessário você ter uma capacidade de comunicação. Eu era extremamente tímido. Ainda sou, mas sou mais controlado hoje. Extremamente tímido e tinha dificuldade de me expressar escrevendo e falando. Então, eu tive que começar a me esforçar muito para poder falar. E comecei a fazer palestras sofrendo muito, porque era sempre uma dificuldade muito grande de falar em público. Então, sempre que eu encontrei alguma dificuldade, eu procurei me jogar de maneira entusiasmada naquele problema para sair do outro lado. Eu acredito que toda vez em que você, ao enfrentar uma dificuldade, tem uma tendência a recuar e não a se jogar, você vai criando limitações. Sempre que você encontra uma dificuldade e se joga de maneira entusiasmada naquela dificuldade, você sai do outro lado muito mais forte e com a sensação de que a próxima dificuldade será vencida também. Então, eu procurei sempre me jogar nos desafios e acho que isso me ajudou profissionalmente a fazer coisas que eu não sabia direito como fazer, mas ao fazer eu encontrava uma solução. Interessante o seguinte, Walter, essa sacada inusitada aqui de a gente fazer as entrevistas no livro, a pessoa poder ver, sentir esse clima que a gente está vivendo aqui, A gente, com as redes sociais, a gente tem milhões de seguidores aqui, mas tem uma parcela desse público que está muito interessada em te ouvir algumas coisas, alguns pensamentos seus, que são os executivos, os caras que estão hoje com cargos de gestão, seja numa companhia nacional, numa companhia multinacional, aquele rapaz que entrou como trainee, que conseguiu aquela vaga de trainee e que está achando que vai trilhar ou pelo menos está brigando para trilhar um caminho para chegar a algum lugar. Eu fui executivo 16 anos da minha vida e comecei como vendedor e terminei como presidente de uma companhia americana. Eu costumo sempre bater muito forte no entendimento das pessoas do que a gente faz, né? O cara olha para si e fala, o que o que esse cara está fazendo lá em cima? E eu me lembro que uma coisa que me marcou muito quando eu assisti uma palestra sua foi a sua definição de gestão. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui a sua definição de gestão. Tá bom, eu acho que gestão nada mais é do que a gente dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência, né? Ou seja, essa é a função de qualquer gestor. O problema é que as pendências são tantas que elas nos afastam das tendências. Então, ter uma disciplina de estar sempre avaliando e analisando as tendências, né? Não só apagando o furo. É, exato. Se não, você vai ficar para trás. Ou seja, o grande problema hoje, num período de mudança como nós estamos tendo no mundo, é que empresas não morrem mais por fazer coisa errada. Elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais, né? Então, essa visão de que não se mexe em time que está ganhando, que era uma visão até recentemente a que imperava, é um equívoco brutal, né? Quando alguém me pergunta, Walter, a sua empresa como vai? Eu falo, olha, vai muito bem e eu estou muito preocupado. Por que você está preocupado? Porque está indo bem. A tendência de uma empresa que vai bem é achar que não precisa mexer. E, infelizmente, se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Essa tendência de que quanto mais velocidade, mais você tem que adquirir essa velocidade, é algo que é contraintuitivo para nós. Dizem que quem gosta de mudança é grandeiro, né? Porque ninguém gosta de mudar. Mudar dói, mudar incomoda, né? Mas a verdade é que a gente tem que adquirir esta velocidade de mudança, não importando se o negócio está bem ou está mal. Porque mudança é o único estado permanente. Então, ter a visão das pendências, não deixar para trás o que tem que ser feito. Mas ter também essa visão das tendências é fundamental no dia de hoje. Eu queria pegar essa deixa, assisti agora uma entrevista do Paulo Guedes recentemente, e ele falou, eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. E aí não vai um pouco de encontro das verdades que o mundo acabou meio que desse jeito, eu aprendi aquela famosa experiência, eu tenho 30 anos fazendo desse jeito, estou 40 anos fazendo, ele só repete o padrão. Mas nem sempre é o padrão do correto. E você falou de mudança o tempo todo. Você sabe que é interessante, né? Eu sou membro de vários conselhos de empresas diferentes, e o que dá para a gente perceber fazendo uma análise é que o maior resistente à mudança é exatamente o especialista. Ou seja, uma empresa que tenha muitos especialistas tem muito mais dificuldade de mudar do que uma empresa que não tenha especialistas. O especialista estudou tanto aquilo, se aprofundou tanto naquele tema, que ele naturalmente resiste a qualquer alteração do status quo. Ele acha que é o dono da verdade. Sem querer. Ele foi treinado para virar o parafuso para dirigir. Exato. Entendeu? Ele foi treinado para virar o parafuso para dirigir. Então, toda vez que você tenta mexer numa empresa formada por especialistas, é muito difícil. Por exemplo, a área de saúde tem uma dificuldade imensa de mudança, em função de que todo mundo numa empresa de saúde normalmente é especialista. Então, é muito difícil você mexer com especialistas. O futuro do mundo não é mais nem do especialista, nem do generalista. e sim do nexialista. Eu ia perguntar exatamente isso para vocês. Exato. Aquela pessoa que é capaz de não necessariamente saber tudo sobre aquele assunto, mas tem a noção clara de onde buscar a informação para tomar a decisão. E que tem a isenção de tomar a decisão baseado não em algum viés cognitivo, e sim naquilo que realmente faz mais sentido para aquele momento. Então, acho isso é fundamental. Valtero, olha só. A gente que vive num mundo de empresa, a gente ouve muito a questão de que o maior ativo da companhia são as pessoas, esses jargões e tal. E a gente que é apaixonado por gente, a gente se interessa muito por isso. Tem um capítulo do livro que a gente se dedicou a tecnicamente colocar o seguinte, como é que a empresa vai buscar, vai garimpar esses talentos? Como é que ela vai buscar? E como é que ela reconhece um grande talento? Exato. Potencializa também. Exato. Olha, eu tenho uma visão e tenho buscado cada vez mais, até pouco tempo atrás eu procurava gente que tivesse experiência anterior, ou formação acadêmica, né? Hoje, isso continua sendo de alguma maneira importante, mas a minha prioridade hoje ao buscar uma pessoa, ou reconhecer um talento, é tentar identificar dentro da organização ou fora dela, quem são os CEOs. E o que eu chamo de CEO? Pessoas que tenham a capacidade de juntar dentro da sua personalidade, curiosidade, entusiasmo e otimismo. Por isso a palavra CEO, né? Pessoas que tenham curiosidade para continuar aprendendo, porque, no fundo, tudo muda o tempo inteiro. Que tenham entusiasmo para aceitar mudança, porque aceitar mudança não é fácil, você precisa de muito entusiasmo. Que tenham otimismo para inocular ao redor dele aquela visão positiva do futuro, essas são as pessoas que a gente busca hoje. Independente da sua formação, da sua experiência anterior, quando eu vejo um CEO em algum lugar, eu tento trazer para dentro da organização. Como é que retém esse CEO? Então, aí como é que retém esse CEO? Normalmente o CEO é um rebelde. Normalmente um CEO é uma pessoa, é uma pessoa que, além de fora da curva, é uma pessoa que não aceita autoridade, que questiona tudo, que não tem uma excelente inteligência emocional, que não cumpre normalmente os horários que a gente pede, ou seja, é aquela pessoa é aquela pessoa difícil, entre aspas. O problema é que a área de recursos humanos das empresas estão neste momento do mundo dando prioridade ou valorizando a inteligência emocional, a pessoa que sabe trabalhar em equipe, aquela pessoa que se comporta de maneira adequada na empresa. O CEO é um problema para o cara de RH. Ele não tem essa capacidade de interpretar isso. A gente fala exatamente isso. Então, no fundo, vamos dizer assim, uma empresa daqui para frente não necessariamente tem apenas que disseminar a sua cultura, mas tem a capacidade, de alguma maneira, de nutrir rebeldes. Isso não é fácil, porque as pessoas têm uma tendência a expulsar os rebeldes. Eu trabalhei durante muitos anos na área de publicidade, havia alguns rebeldes na organização, eu viajava, quando eu voltava tinham sido demitidos, eu recontratava e promovia. E vou cuidar. E vou cuidar, porque se você não cuida, a tendência deles é ir embora, né? Eles são, vamos dizer assim, sentem um ambiente muito inóspito para eles. Então, ter a capacidade de nutrir rebeldes é fundamental daqui para frente, no momento de transição, de mudança que nós estamos passando. É isso, por exemplo, você pega numa área de venda isso, por exemplo, a venda do jeito que mudou, o processo de venda como mudou, o cara não anda mais com o catálogo, ele não precisa mais falar do produto, ele tem que despertar e fazer com que quem está do outro lado perceba o que aquilo vai gerar de benefício para ele. Esse cara, esse cara que tem essa maestria, que tem esse talento, que é o CEO de vendas, amigo, esse cara é um problema na empresa. Esse cara, até para arrumar um líder para ele, ele só aceita o líder pelo exemplo. Esse cara vem mais do que eu, veio aqui para cima, está falando que ele sabe fazer com o que eu faço, gasta a sola de sapato que nem eu, vai lá e traz o resultado. É o cara da entrega, né? É o cara da entrega. É o cara da entrega e, no fundo, é o seguinte, quer dizer, um CEO, como a gente está chamando, essa pessoa diferenciada, ela não aceita chefes que são tutores, ela só aceita chefes que são mentores. Ela não aceita alguém que mande fazer, ela aceita alguém que o inspire a fazer. E é muito difícil você ter nas organizações verdadeiros mentores. A tendência das organizações é desenvolver e criar mais tutores, né? Então, ele se ressente muito da inspiração. Você quer reter um talento? Procure inspirá-lo sempre. Dê a ele espaço e procure inspirá-lo. Crie um ambiente de coopetição, onde, simultaneamente, você tem a competição, mas também tem a colaboração. Ele é uma pessoa colaborativa e competitiva ao mesmo tempo. Se ele sente um ambiente onde todo mundo é amigo, onde há um imã incomplacente nas coisas, ele não se anima. Por outro lado, se é um ambiente extremamente competitivo, onde é cada um por si Deus para todos, ele também não se sente adequado. Então, um ambiente de coopetição é fundamental para reter esse talento que a gente chama de CEO. E olha que interessante, o que o Walter falou está totalmente de acordo com a nossa mensagem aqui no livro. Que, primeiro, ele identificou as dificuldades e assumiu isso como desafio, entusiasmo, para enfrentar, parar de enxergar metade do copo vazio e sempre metade do copo cheio, onde há crise, há desafios, há problemas, há oportunidades. O segundo, ele foi com essa parte de identificar profissionais fora do padrão convencional que mais tem aí, de bater cartão, de ser aquele cara totalmente disciplinado e talvez não seja tão criativo como... É o que... A mensagem que está... O seu padrão seria disciplinado, porque a disciplina acho que é um ingrediente fundamental para você chegar lá. Padronizado, eu acho que é melhor. Aquele cara padrãozinho, entendeu? Aquele cara que parece que pegou a bula do remédio e falou assim, deixa eu ler aqui e vou ver como é que funciona. Porque essa questão das pessoas... Eu tenho um defeito, Valter, que eu sou Flamengo doente. E está sendo ótimo nesse momento. É, está sendo ótimo. E eu conheço muitos diretores do Flamengo, a gente conversa muito e você falou uma coisa que encaixa no Flamengo que é perfeito. Quando eles começaram a contratar, agora no final do ano, trazer um monte de gente boa, eu olhei o Bruno, que é o diretor de futebol lá, eu falei, Bruno, ele falou, rapaz, o lema do Jesus é o seguinte, tá bom, vai piorar. Exatamente o que você falou. Tá bom, nós não vamos ganhar nada o ano que vem. Ou a gente mexe o estilo de jogo, ou a gente bota mais competitividade. Ou o cara olha para o banco e fala assim, amigo, se eu não fizer o que eu tenho que fazer 102%, alguém vem e faz. É isso. É o sucesso do Flamengo estar aí, na essência de como está sendo a gestão das pessoas, na essência de como está sendo a gestão da busca pelo resultado. O filósofo Nietzsche, no seu livro Genealogia da Moral, ele fala muito sobre dois tipos de pessoas. As pessoas de moral escrava e as pessoas de moral aristocrata. As de moral escrava são aquelas pessoas que esperam ordens para fazer alguma coisa. Que sempre a culpa não é dele, é de alguém. Que de certa maneira se comportam bem para estar dentro daquele lugar, na sua zona de conforto. que tudo o que ele faz depende de alguém fazer ou mandar fazê-lo. Enquanto que o de moral aristocrata ou moral dos senhores é aquele pessoa que toma para si. Aquela pessoa que fala, deixa comigo. Aquela pessoa que a culpa é sempre dela, ela tenta fazer melhor. Aquela pessoa que não aceita uma ordem sem questionar aquela ordem. E que o mundo dividido desta forma faz com que, de certa maneira, a tendência hoje do mundo seja você criar leis, regramentos morais, etc. para privilegiar a moral escrava. Aquela tendência de todo mundo ter os mesmos direitos e não as mesmas obrigações. Aquela tendência. Então é assim, no fundo, quando você analisa hoje o mercado de trabalho, você vê que tem para cada dez pessoas de moral escrava tem uma de moral aristocrata. E são essas pessoas que conseguem avançar mais? São essas pessoas que tomam para si que a competição não é em relação aos outros, é em relação a ele mesmo. Que sempre ele quer fazer melhor no dia seguinte em relação ao que ele fez ontem, não o que os outros fazem. Que ele não se importa se alguém ganha mais ou menos do que ele. Ele quer ganhar cada vez mais pelo esforço dele. São essas pessoas que têm uma visão endógena e não exógena que fazem a diferença numa organização. essa passagem me lembrou. Eu fiz um evento em Portugal e tive o prazer de dividir o palco com o Morinho. Eu gosto muito de futebol, eu não perdi a oportunidade de bater papo com ele. Na época, ele na Inter de Milão jogava o Adriano, o imperador lá. Aí eu virei para ele e falei assim, já estava um camarim de cento e tal. Eu falei, Morinho, e o Adriano? Eu sei que as pessoas reclamam tanto do Adriano, é tão fácil, o cara tem um potencial tão extraordinário. Eu chamei ele e falei assim, Adriano, vou te pedir uma coisa só, o resto você faz o que você quiser. Ele falou, pode falar, professor, não falta o treino, porque você treinado é inmarcável. Acabou o assunto. Ou seja, o que ele pegou? Ele pegou, enquanto as pessoas estão preocupadas, né, Valter, em ficar trabalhando o que as pessoas têm de fraqueza. Imagina que loucura seria o cara ficar treinando a perna direita do Messi. O cara é um gênio com a esquerda, não precisa, esquece. Ah, a direita é para subir no ônibus. Não, mas, Edgar, o que as pessoas perdem de tempo nas empresas? Dedicando tempo, esse cara não sabe fazer isso. Eles não olham o positivo, o lado, a fortaleza do ser humano. E isso que nós estamos falando lembra bem o seguinte, vai haver uma grande mudança na gestão das organizações, né? Daqui para frente, todos nós, evolução profissional será como esculpir-se a si mesmo. Ou seja, nós temos que parar de pensar na visão paternalista de que a empresa tem que me treinar, tem que pagar meu curso de inglês, que a empresa tem que pagar meu MBA. Ou seja, quem tem que saber se precisa fazer um MBA ou não sou eu. Ou seja, quando alguém entra numa empresa, exatamente o que ele faz é como ele faz com o dinheiro dele. Eu pego meu dinheiro, meu capital financeiro, invisto num banco, ele me paga juros, remunera aquele capital. Muito bem, eu tenho um capital intelectual, eu vou depositar numa organização e aquela organização vai remunerar meu capital intelectual e quanto maior for meu capital intelectual, melhor eu vou ser remunerado. Então, cabe a mim investir no meu capital intelectual. Não é a empresa que tem que me dotar nisso. Essa é a diferença entre moral escravo e moral aristocrata. Eu quero pegar esse gancho porque deveria ser assim. E você sabe que os brasileiros lêem pouco, investem pouco. Como fazer para mudar essa mentalidade? Ou vai ser organicamente? Um dia vai cair... Uma coisa difícil, outro dia o Mourão falou uma coisa, todo mundo ficou bravo com ele, mas eu vou correr o risco de repetir, que é o seguinte, o Brasil tem uma formação étnica que leva a população mais à moral escrava do que à moral aristocrata. Nós temos uma formação baseada, vamos dizer assim, em três culturas. Nós temos a cultura indígena que espera da natureza, nós temos a cultura africana que espera do divino e temos a cultura portuguesa que espera da corte. Então, a gente tem uma tendência a esperar que o governo faça as coisas por nós, que a empresa faça a coisa por mim, que outras pessoas façam por nós. E isso tem que ser alterado, você tem que passar a pensar o seguinte, eu sou eu e as minhas circunstâncias, cabe a mim me esforçar, cabe a mim evoluir, a evolução está dentro de mim. Se eu esperar que a empresa me treine, eu sou substituível porque ela pode treinar outros. Agora, se eu me treinar, se eu me esforçar, eu serei cada vez mais imprescindível. Então, essa visão de moral aristocrata tem que prevalecer daqui para frente, num momento do mundo onde o que eu aprendi já não vale mais, onde o que eu sabia não vai me levar daqui para frente, então eu vou ter que estar constantemente evoluindo. Essa visão de constante evolução é uma visão muito inédita e muito nova. Houve um tempo no mundo onde a gente passava uma fase da vida que a gente estudava, depois, não, brincava, antes sim assim, a gente passava uma fase que a gente brincava, depois uma fase que a gente estudava, depois uma fase que a gente trabalhava e no final uma fase que a gente descansava. Agora é tudo junto e misturado, nós temos que brincar, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Ô Walter, você sabe que o Edgar ele costuma, ele tem uma frase ótima que ele diz o seguinte, não adianta você saber a resposta se a pergunta mudou. É isso, claro. E a gente fala muito no livro que a gente basicamente, se você for fazer um raio-x das pessoas que iniciam a sua vida profissional ou estão nessa caminhada por esse pseudo-sucesso que cada um nomeia como quer, as pessoas se preocupam muito, a família e a família se preocupa muito com o saber, né? Onde o meu filho vai estudar, qual é a grife da universidade dele, será que ele vai conseguir estar fora? Imagina o MBA e falar dois idiomas pelo menos, pelo menos o inglês e o espanhol. Ou seja, esse saber parece que é o passaporte para que a pessoa tenha sucesso na vida. E a gente defende muito a questão de que o saber, lógico que é uma base de toda essa caminhada, mas o saber fazer e o querer fazer tem um peso muito forte. Tem um peso gigantesco e eu particularmente acho que nós estamos num momento do mundo muito perigoso para o conhecimento humano e eu explico porque, aliás, estou lançando um livro pela mesma editora de vocês aí que se chama O Trilema Digital. Opa, vamos repetir, o Trilema Digital. É, é mesmo. Isso é onde uma das partes desse Trilema, um dos desafios que nós temos é o que eu chamo de esteligência. Ou seja, quando eu era pequeno, tudo o que eu aprendia eu guardava na minha cabeça. Eu não tinha outro lugar para guardar. Então, pirâmides Kelp, Skefri, Miquelinos do Egito, os rios Tigre, Eufrates, que boia Mesopotâmia, a tabela periódica de elementos em química, os afluentes à margem direita do Amazonas. Tudo o que eu aprendia eu guardava na minha cabeça. Não tinha USB, não tinha HD, que era esse, está certo? E por que eu botava tudo na minha cabeça? De repente, os neurônios, sem que eu pedisse, começavam a fazer sinapses. Meus neurônios começavam a ter ideias, insights, surgiam questionamentos. Por quê? Porque o neurônio trabalha a partir do conhecimento embarcado na nossa cabeça, está certo? Então, a gente tem uma noção clara de que ideia é como gato e não como cachorro. Ou seja, vem quando ele quer e não quando a gente chama. Você não fala, vou ter uma ideia agora. A ideia vem quando você menos espera e ela vem fruto desse conhecimento embarcado. O problema é que daqui para frente, as pessoas estão achando que não preciso saber nada ou guardar nada porque quando eu precisar, está no Google ou está na internet. E realmente está. Inclusive, muito mais do que na nossa cabeça. Só que tem um problema, lá não faz sinapse. então nós estamos numa era onde a gente chama esse conhecimento fora de nós de esteligência. Então nós estamos numa era cada vez mais esteligentes e cada vez menos inteligentes. Gerando o que a gente chama de uma fase de indigência cognitiva preocupante. Nessa fase de indigência cognitiva, o que vai acontecer é que as pessoas não conseguem mais gerar inferências a partir do conhecimento embarcado. Você precisa sempre de referências externas para gerar inferência. Essa dependência da referência externa faz com que nós estejamos cada vez tendo menos capacidade. Então, essa capacidade cognitiva perdida vai dar ainda mais margem para que a inteligência artificial tome conta daquilo que a gente faz hoje. Daqui para frente, muita dificuldade com a digestibilidade do conhecimento. Ele vai passar, você falou de razo, é isso aí, ele vai passar, mas ele não vai ficar, ele não vai sedimentar, ele não vai crescer, ele não vai frutificar. E é isso mesmo. Você vai vendo hoje, a gente falou de livro, você lê na Argentina, cinco livros por habitante. No Brasil, é 1,7. Falando da Argentina, aqui do lado. Tudo é consequência disso que a gente está passando. Você pega, por exemplo, o turismo no mundo, a Torre Eiffel recebe 17 milhões de turistas. Palma de Maior, que é uma ilha desse tamaninho, recebe 19 milhões. O Brasil recebe 5,5. 5,5, o Brasil inteiro. Então, assim, tudo é reflexo, vou voltar lá porque eu gosto muito da pendência e tendência, tudo é reflexo da tal da gestão. A gestão do conhecimento, a gestão de pessoas, a gestão da própria vida. E a gente, quando criou esse modelo de pensamento da caixa preta do sucesso, o que a gente defende é o seguinte, a caixa preta já está gravada na cabeça das pessoas o seguinte, o avião caiu, vamos abrir a caixa preta, mas já caiu, já morreu um monte de gente, já aconteceu. A ideia é, nessas discussões, nesse bate-papo, nesse momento aqui maravilhoso com você e com outros entrevistados e o conteúdo do livro é, o avião não precisa cair, amigo. O avião não precisa cair, você pode desvendar a sua caixa preta. A gente tem, na verdade, todos nós temos três tipos de curiosidade, né? Nós temos uma curiosidade chamada diversiva, que é a curiosidade mais genérica, abrangente, que a gente, de alguma maneira, quer se sentir seguro, então quer saber quem ganhou o Big Brother, como foi o jogo ontem, vai chover, como é que está o trânsito, aquela curiosidade mais superficial, genérica, que você falou. Depois a gente tem um segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade empática, é a curiosidade sobre pessoas, quem casou com quem, quem comeu quem, quem foi promovido, né? A gente tem uma tendência a querer, é a origem da fofoca, é a curiosidade empática. E tem um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica, a curiosidade mais profunda, mais analítica, a gente quer saber por que as coisas acontecem, o que aquilo afeta o cotidiano, o que aquilo terá de resultado no futuro. Então, você falou de avião, vou dar um exemplo, se um avião hoje cair no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a primeira coisa que surge na nossa cabeça é a curiosidade diversiva. Qual era a companhia? Quantas pessoas morreram. Satisfeita essa curiosidade, vem a segunda curiosidade, curiosidade empática. Tinha alguém no avião que eu conhecia? Tinha alguém que trabalhava em alguma empresa com quem eu tenho relação? O piloto tinha filhos? Tem alguém que perdeu o voo por atrasar e se salvou? Tem alguém famoso? Curiosidade empática. Depois, tem uma terceira curiosidade, que é a curiosidade, vamos dizer assim, epistêmica. Por que que aviões caem? Foi o piloto ou foi a pista que teve o problema? Será que faz sentido continuar com o aeroporto daquele tamanho, com tal volume dentro de uma cidade grande como São Paulo? Ou seja, são questões muito mais profundas. O problema da sociedade hoje é que nós estamos cada vez mais com curiosidade diversiva e empática e cada vez menos com curiosidade epistêmica. Ou seja, as pessoas estão se satisfazendo com o timeline do Facebook para saber o que está acontecendo na vida e com o timeline do Instagram para saber o que está acontecendo com as pessoas. E parou aí. Ou seja, nós estamos reduzindo drasticamente a curiosidade epistêmica, que é a única que leva a gente a gerar insights, a ter ideias. E isso é muito perigoso. Livro e ler é, no fundo, um processo de coautoria. Ou seja, qualquer outra forma de comunicação, filme, seriado, podcast, não é um processo de coautoria. Porque quando eu leio um livro hoje e depois de dez anos eu leio ele de novo é um outro livro. Por quê? Porque eu estou criando junto com o autor a imagem, as ideias, os conceitos. O grande problema do Código da Vinci com o filme. Porque o livro foi uma explosão. Todo mundo leu o livro. Só que quando o cara viu o filme, o personagem dele era mais gordo, a outra era mais bonita. É exatamente isso. A decepção que a pessoa tinha com o filme é porque não era o mundo dele. Ele não era o coautor, como você falou. Então na hora que te entregam um produto feito, elaborado, sem que você tenha necessidade de imaginar, você treina a sua imaginação muito menos. E pessoas sem imaginação são pessoas primeiro sem futuro e segundo com uma velhice muito triste. Porque na velhice a imaginação é a única coisa que sobrou para você para você continuar se divertindo. Maravilhoso! Olha, meu amigo, esse papo aqui é longo com o Walter, mas é longo brincando com o sobrenome dele. É uma oportunidade de você ver e rever essa entrevista, um aprendizado na veia de quem caminhou, de quem conhece, de quem está nos bastidores, de quem está no front. Mas, Walter, é para a gente terminar. Não deveríamos terminar, mas somos obrigados a terminar. Todo mundo que busca o conhecimento, todo mundo que vai em uma livraria e pega um livro e leva para casa, diferente do cara que está lá na rede social, buscando um tipo de informação que não interessa se ela é boa, ruim, qualificado ou não, é a informação que ele busca. Esse público que está em busca de atingir alguma coisa que a gente chama de sucesso e que a gente denomina aqui no livro que o sucesso é muito pessoal, ele é personalíssimo, ele é... Ele, durante a construção do seu sucesso, ele vai mudando no momento... O Edgar fala muito nisso, no momento de escassez é uma coisa, no momento de pobreza é outra, enfim. Que mensagem que a gente gostaria que você passasse para essas milhões de pessoas que acompanham a gente, que vão passar a acompanhar o Desvendando e depois o seu novo livro, sobre essa questão tão, assim, magnética, eu costumo dizer o seguinte, se você passar 200 por hora de carro na rua e olhar no outdoor e tiver escrito Jesus, você lê em menos de meio segundo, sucesso também. O resto, você vai ter uma dificuldade tremenda. por quê? Porque as pessoas esquecem quando elas vêm para o mundo, a mensagem que elas recebem já é uma mensagem de sucesso. Você competiu com um monte de gente, venceu, você veio, você está aqui, estão te dando uma oportunidade, mas passam tanto tempo no berço dizendo que você é bonito, que você é bonito, que você é uma gracinha, pode até não ser, mas é o que você escuta. Então, subliminar, se acostuma com isso, você ganha o primeiro não, aí você vai botando seus limitadores, desistir, é muito fácil, então assim, a caminhada do sucesso. Escreve para a gente e deixa essa mensagem final para quem está tendo a oportunidade de te ouvir, de te sentir, de perceber esse nosso papo aqui, do sucesso da maneira mais ampla e mais cognitiva. Posso só fazer um adendo? Se possível, em dois momentos, o momento da construção que você já citou que veio da pobreza, assim como nós, e o momento que você vive hoje, porque são opiniões diferentes na construção e hoje. Eu, na verdade, não vim da pobreza, meus pais eram, vamos dizer assim, até que bem de vida no Nordeste. Quando eu vim para São Paulo, eu, de repente, fiquei um novo pobre. Ah, você já pegou do que tinha aí. Exato, eu era filhinho de papai e virei pobre no dia seguinte. Mas, mas voltando a esse assunto, se eu pudesse deixar uma mensagem para todos, é o seguinte, no fundo eu entendo que cada um tem uma visão de sucesso, mas para todo mundo a gente pode resumir como sucesso é chegar lá, ou seja, de alguma maneira nós temos o nosso self atual, que sou eu o que eu sou hoje, e o nosso self ideal, que é aonde eu quero chegar. Quem tem o self atual perto do self ideal, chega mais rápido, mas não é um grande sucesso. Quem tem o self atual longe do self ideal, vai demorar muito mais para chegar, mas quando chegar, vai ter ido muito mais longe, muito mais difícil, e não necessariamente vai ser uma pessoa facilmente feliz. Por isso, quando a gente educa um filho, é muito difícil saber, você está criando um filho para você ou para o mundo? Se for para você, o self ideal dele tem que ser muito próximo do atual, porque aí mais facilmente ele fica feliz. Se você botar o sucesso, o self ideal dele muito longe, vai ser muito frustrante, muito difícil para ele chegar lá. Dentro dessa visão, eu diria assim, a gente pode traduzir sucesso como chegar lá, independente do que signifique chegar lá para cada um que é muito individual. Então, quando os judeus fugiram do Egito, eram lá escravos no Egito e fugiram do Egito rumo à terra prometida, eles correram do Egito e chegaram de frente ao Mar Vermelho e de repente encontraram um mar fechado e inexpugnável, o exército egípcio correndo atrás deles e eles não tinham nem como avançar e nem como recuar. E aí conta a Bíblia que de repente o mar se abriu e eles atravessaram o mar, não é? Levados por Moisés. Quando a gente vai nos escritos mais antigos que a Bíblia, a gente vê que essa história é essa, mas não é bem essa. Não foi o mar que se abriu e os judeus passaram. Foram eles que estavam tão convictos de ir em busca da liberdade que se jogaram no mar e Deus ficou tão emocionado com a coragem de determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Que se você quer realmente chegar lá, você tem que se jogar de maneira entusiasmada nesse desconhecido, ou seja, o mar do sucesso vai se abrir na direta proporção em que você se jogue de maneira entusiasmada nele. Se os judeus estivessem ainda na beira d'água botando o pezinho para saber se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. foi exatamente essa capacidade de se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido que fez ele chegar na terra prometida. Então, independente do que você considere sucesso, tenha essa capacidade de se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Vai ser mais fácil, vai ser melhor e você vai sentir uma pessoa realmente de sucesso, não importa o que você considere sucesso. show de bola. Galera, aqui está aqui, jogue de corpo, alma, mente e coração nesse livro que eu tenho total certeza que a sua caminhada vai ser mais fácil. Tenho total certeza. muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Uma aula de vida, uma aula corporativa, uma aula de como, onde, agora. Lembre-se, quem aperta o botão é você. Um abraço. Beijo. Beijo. Beijo.